o seu like, inscreva-se, ative o sininho de notificação para você ficar atento aos próximos vídeos. Vamos precisar de duas xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal, uma colher de café de fermento biológico, um ovo e uma colher de sopa de margarina. 50 ml de água, apenas isso. Vamos hidratar o nosso fermento. Vamos acrescentar o sal e o açúcar, margarina, vamos acrescentar o nosso fermento. Vamos acrescentar o ovo. Vamos bater um minutinho para ativar o dúter. Já o ponto da nossa massa, gente. Vamos deixar descansar aproximadamente 30 minutos. A nossa massa já descansou, vamos abrir a nossa massa. O objeto que seja o círculo, vamos recortar. Para o recheio, eu vou usar o creche de mussarela. Com a ajuda de uma tesoura, vamos recortar. Simplesmente isso. Já terminamos. Passamos um pouquinho de farinha de trigo, vamos colocar para descansar aproximadamente uns 15 minutinhos, depois de pronto. vocês põem um objeto por cima, para ajudar a crescer mais rápido. Essa gelatina de banana, tá? Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.